Esse é o DJ Ando Flamengo, o mais ritmado de Belo Horizonte, tá bravão de pegar o menor na pista. Com vocês e para vocês, Ben J. Ben J. Martins SC. Vamos lá. Brasil! E por que a gente ainda pode ser feliz de novo Fubara, fubara, fubara Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira F-Block dele, dá um voto nele Vai solucionar o meu corpo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira F-Block dele, dá um voto nele Vai solucionar o meu corpo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira F-Block dele, dá um voto nele Vai solucionar o meu corpo do coração Esse é o T-J do Flamengo A gente vai pra lá Tamo tipo TV Belia, tamo sem controle Martins SC Eu quero te levar pra viver um ano certo Vamos para a praia, toma caldo em Reletrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso no momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá errendo mal Concórdia, Santa Catarina Tantos dias encontro hoje na cama Com outros pensando na gente Que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Novas Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira F-Block dele, dá um voto nele Vai solucionar o meu corpo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira F-Block dele, dá um voto nele Vai solucionar o meu corpo do coração Esse é o DJ do Flamengo Mais ritmado de Belo Horizonte Me abravão de pegar